Música Tá, a partir daqui eu não vi nada Na real eu vi sim, eu vi print dessa fase aqui, mas Ah, bostinha Eu vi um Duncos lá atrás, véi Aqui, 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 aí, aí, consegui, consegui Ah, até um tempo pra pegar esmeralda Eu só vi isso agora, eu já Tá, pelo menos os especialistas dele também Estão bem, muito fáceis Estão bem, idzinho Visão, ah, esse eu tô ligado E só me lembra, cache 4, que tem aquele lá, um negócio Esse negócio aí Aqui, ó Eu espero que tenha escondido as inspeções dele pra isso aqui ser útil Pronto, dirigiu Que isso, véi, tem uma nuvem A nuvem é um robô Ativou o negócio de visão do nada, véi, o que aconteceu? Vou lá na porta, fomos seu bicho Pronto, dirigiu O que aconteceu ali? Ah, seu imbecil Pula aí, véi É, eu que sou ruim ou eu tô enferrujado nesse sonho Dois deles Mas eles tocam a música da... Eu esqueci o nome da fase Ah, eu acho que eu tô ganhando energia, véi Eu não sei por quando e por quê Eu tô ganhando energia por... por esses poderes, vai Tá bom, né? Fui, moleque Essa fase é gigante, véi Não, cinco minutos de fase, véi Agora que eu parei pra pensar Ah, pega, bicho Ah, eu acho que essa aqui é a tal fase gigante Imagina se tem segundo ato Acho que não tem, não É o Eggman, já Geralmente é um robô aleatório Feito pelo Eggman, mas não é o Eggman controlado Entendeu? Pelo menos no Sonic 3 era assim Eita, pega Cadê ele? Cadê o ovo? O ovo O ovo O ovo O lixo Atrapaça, atrapaça Tá usando o poder Vai logo a animação, meu poder tá acabando Cai logo lá embaixo Pega o anel Eu perdi Morri, morri 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 Ah, tá aqui Uh Ai, meu Ataca ele Já cai pro lado aqui, ó Ah, eu não tô entendendo Vai ser o início do boss, quer ver? O início do boss, vai ser Quer ver? Exatamente, meu amigo Ó Tá vendo? É porque eu tava desesperado, cara Eu tenho que jogar com calminha Calminha Fica bem aqui no cantinho Tá, agora tá ficando difícil O quê? Não, seu burro Oxe, velho Tu ficou ali parado Matei? Matei? Matei, matei, matei 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 Vem a conquista aqui Não, matei Matei esse lixo Esse lixo Esse bosta Esse lixo Esse cocô Esse cocô Tô nem cagado Aqueles cocô Aqueles cocô, tá ligado? Aqueles cocô Tá, agora foi nessa Mano, antes do vídeo acabar Eu quero ver o hub world Eu tô ligado Tem um hub world no jogo Eita O zobô lá do battle mode Metal Sonic Azul Peraí, o azul é separado Não, depois eu vejo isso Eu quero ver Eu quero ver Olha o hub world aqui Ah, bonitinho Dá pra ver as zonas futuras aqui? Deixa eu só ver Tá, dá pra ver, ó Ó, tem cassino Esse tem o cassino mesmo, tá? Não tem mais nada não Deixa eu ver o que tem na loja Do, do mod online Aí, ó Tá pegando 40, véi Eu tenho o que até agora? Meu Deus, véi Tá pegando a carinha, mano Eu achei que era barato Não é barato não É isso aí, o vídeo Olha o Sonic Lego É isso aí, ó Não é barato não É isso aí, vei Obrigado.